Fábio, Fabrício, quer mais? Fabretti. Gente, é muito é, fia. Ele é um dos autores do livro da Jussara Calmon, Muito Prazer, Nice Meet You, não é isso? Boa noite, Cida, tudo bem? Muito prazer, sou eu mesmo, com colaboração da Sônia Viana, e estamos aqui lançando o livro hoje, a biografia, que comemora os 30 anos do cinema erótico nacional. Vamos falar disso, vamos esticar esse erótico? Vamos, vamos. É verdade que ela não tinha ninguém pra fazer as cenas de sexo dela, é verdade? Isso, é justamente, porque a Jussara me confidenciou no livro que nos filmes eróticos existiam três métodos de se fazer. O primeiro método eram os atores trepando mesmo. Delícia? Oh, meu Deus, não posso. O segundo método, eles usavam o tapa-sexo e faziam uma insinuação, como passa até hoje no canal, nos canais aí. E o terceiro método, que eu achei mais interessante, eram os dublês sexuais, que os atores insinuavam, e depois existia o seu dublê do sexo feminino e masculino, fazendo o ato que era editado no meio do filme. É, eu acho que até as bundas eram outras bundas, não eram das atrizes famosas. E as xerecas também, as xerecas. Inclusive, a dublê da Jussara, que é morena, era loira. Uau! A Jussara foi pioneira por ter feito o primeiro filme, né, Coisas Eróticas, do Rafaello Rossi, e foi o filme que eles tinham lançado o Gaganta Profunda nos Estados Unidos e veio pro Brasil. E foi aquele desbunde, né, aquele deslumbramento. No Brasil não tinha, lembrando que nós estávamos na época da ditadura, né, finalzinho de década de 70, começo de 80. E mesmo assim o filme foi censurado durante dois anos e depois eles não conseguiram conter e conseguiram autorização de ficar uma semana em cartaz. Nice meet you! Muito prazer! Hoje é o tema do lançamento do livro de Jussara Calmon. Você deve estar louco pra saber quem é Jussara Calmon. Se não sabe, vai saber daqui a pouco. Porque a gente vai revelar aos poucos. Começando pelo pezinho. Vamos cá. Vamos cá devagar. Vamos fazer um U-turn. Vamos devagarinho, olha. A Jussara abalou a Europa. Hoje em dia abala a Noruega. E vamos combinar, né, ó. Uma das atrizes de teatro, revista, né, ó. Vamos combinar que isso tudo aí é teu, meu amor. É tudo meu, querida. Você também é bem gostosinha. Como é que fala... Jussara, você é uma mulher ousada, né? Eu sou ousada. Com 20 anos eu fiz um filme erótico que foi o recorde de público. 12 milhões de pessoas assistiram. Gente! É claro. Isso. Esse foi Coisas Eróticas. Então, agora eu tô lançando o livro, mas o livro, ele conta a história da minha vida. Eu venho de uma família circense. E começa contando a história da minha mãe. Eu tive uma vida muito difícil na infância. Mas nada assim aquela coisa, a coitadinha, não. Eu não gosto de ser a coitadinha. Eu acho que a coitadinha, a gente tem que olhar pra trás, né? As pessoas que estão... Que são pior do que a gente. E eu sempre faço isso. Eu olho pra trás. Poxa, tem gente pior que eu. Então eu vou em frente. Eu sou... Eu sou uma lutadora. Eu sou uma guerreira. Eu consegui chegar onde eu cheguei com... Eu poderia ter feito tudo. Prostituição. Traficar. Eu passei por tudo. Eu fui torturada na época da ditadura. Então, eu passei por tudo. Mas eu tô aqui, linda. Linda, maravilhosa. E contando pra vocês a minha história. Por isso que eu digo que aqui no Brasil, nós temos mulheres guerreiras que tem uma força, né? Esse vermelho aí abre a passagem, né? Vamos combinar? Esse vermelho... Eu conto a história no livro seguinte. Porque a minha... Marcou muito o vermelho. É o sangue do matador onde eu trabalhava. É o sangue da minha virgindade que foi aos 14 anos e eu fui leiloada num bordel. E aquele sangue marcou aquela que ficou no colchão. Ficou marcado na minha memória. Então eu conto muito essa história do vermelho. Aí por isso que eu estou de vermelho. E por isso que a capa do meu livro é vermelha. O que você pretende fazer depois do lançamento do livro? Que com certeza será um sucesso. Com certeza vai ser um sucesso. Tem Juçara, acalmou muito o prazer, número dois. Mas o que eu quero mesmo é voltar a morar no meu país. Eu moro há 12 anos fora do Brasil, na Noruega. Mas eu amo o Brasil. Sou apaixonada por essa terra. Gente carioca como nós não podemos deixar isso aqui. Eu tenho que viver aqui. Então é isso que eu quero. Eu quero voltar. Quero voltar a trabalhar, fazer alguma coisa no meu país. Gente carioca. Tá no sangue. Tchau. 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 É sempre um privilégio participar do Gente Carioca. Porque o Gente Carioca traz pra gente cultura, arte, apoio. Tem Cida Moraes, tem Fernando Hesky, que são meus parceiros, meus irmãos. E preciso já o lançamento da Jussara Calmon. Tem um depoimento meu no livro, Cida. E é muito bom porque uma pessoa corajosa, guerreira, onde teve a audácia nesse país hipócrita... É mesmo? É. De dizer verdade. Eu já deu pra ela, hein? Sempre um beijo pra você, Jussara, porque eu acho que num país onde você é autêntica com a sua verdade e com essa história tão fundamental que é a arte, e você colocou arte no seu devido lugar, com verdade. Hoje em dia, você tá fazendo o que? Você tá trabalhando, tá com teatro? Olha, eu tô fazendo um projeto de resgate da memória do meu avô, Jardel Gerclos, que era o pai do Jardel Filho. E ele foi um grande empresário dos anos 20 e 30, um pouco de 40, porque ele morreu em 1944. Ele deixou um acervo enorme de muitos espetáculos, muitas fotos, um acervo iconográfico de mais de mil imagens. Então eu tô catalogando isso, tô atrás dos textos, enfim. É um projeto de memória, da história, porque a gente precisa resgatar a memória, né? O primeiro mundo, a gente falar, agora a gente tá no terceiro mundo. Eu acho que tudo é um mundo só, esse negócio de primeiro, segundo, terceiro mundo, eu não entendo. O mundo é igual. Meu avô, ele era de teatro revista, chamava teatro musicado, né? E era uma época do teatro revista que ele colocava, não era só político, não tinha também o apelo da sensualidade, era um teatro completamente diferente desse que a gente acha que o teatro revista dos anos 60, não tinha nada a ver. Isso também é uma coisa que eu quero mostrar, né? Porque esse apelo da sensualidade, isso tudo veio a partir da censura, com Getúlio. Quando o Getúlio entra em Estado Novo, década de 30, em 39 ele já tinha destruído toda a possibilidade de você poder falar as coisas no teatro. E aí foi, aí ficou durante muito tempo. E o meu avô, ele morreu em 44, então ele, o Walter Pinto, que na realidade é filho de Manuel Pinto, que era paralelo ao meu avô, é conterrâneo ao meu avô, é que levou a fama do cara da revista. Só que antes dele teve o Jardel Gércules. Antes de Walter Pinto teve esse grande, foi o rei da faça Tiradentes. Exatamente, e foi rei do teatro revista, o rei da arte. É, porque anos 20 e 30, muito pouca gente está ainda viva. Eu tentei entrevistar as pessoas que conviveram com ele, porque eu acho que a história contada pelo quem viu é muito mais interessante do que aquela que alguém supôs que, ou ah, isso aconteceu assim. Então, quer dizer, não é nem muito mais interessante, quer dizer, é a história real, apesar da pessoa também fantasiar um pouco. Mas, eu tentei, entrevistei Dersi Gonçalves, por exemplo, que já não está. Ela trabalhou com ele em 44, com Custódio Mesquita, Eva Todo. Entrevistei algumas pessoas que agora, algumas ainda estão aí, graças a Deus. Mas era uma época fascinante, 20 e 30, 30 principalmente, aqui no Rio de Janeiro. Foi um momento muito, tanto que a arquitetura, muito que a gente tem, é desse período, né? Cida Moraes, levando até você o que há de melhor no Rio, diretamente de Ipanema, do Espaço Cultural Gente Carioca. Esse é meu rinho. Eu assisto Gente Carioca. Você não pode perder. Esse é meu rinho. Esse é meu rinho.